Vem aí, a maior festa de Cascavel e toda a região, é o nono aniversário da Rádio Fama, a número um do interior do estado, o evento mais esperado do ano, está confirmado, Solteirões do Forró. Solteirões do Forró e mais dez bandas, é o nono aniversário da Rádio Fama e o Brisa do Lago, a casa de shows mais aconchegante do Ceará, está preparada para receber uma multidão. Será dia doze de agosto, dia dos pais e a festa começa quatro horas da tarde, realização Fama FM e TV da gente.